O quinto dia da novena solene de Nossa Senhora Aparecida refletiu sobre a reconciliação e o perdão. Entre pedidos e agradecimentos, as orações do quinto dia de novena da Rainha e Padroeira do Brasil se voltaram ao bem coletivo, um olhar para a humildade, o amor e o próximo. Assim como o Santo Padre propôs um dia de jejum e oração pelo fim das guerras e a paz no mundo, os devotos refletiram na casa da mãe o bem comum e a fraternidade, com o tema Mãe Aparecida, fazendo os peregrinos da reconciliação e do perdão. Nós hoje estamos aqui para refletirmos justamente um tema muito oportuno, até pelo tempo que nós estamos vivendo, tempo de conflitos, guerras, desentendimentos, falta de diálogo, falta de perdão. Então nada melhor do que nós também buscarmos junto a Mãe Aparecida, a força. A força que nós precisamos para sermos homens e mulheres que promovam a paz, que promovam o diálogo, que promovam a unidade e a comunhão, que promovam a concórdia e não a discórdia. Isso é fundamental. E quero lembrar uma frase do Papa Francisco que disse assim, Deus nunca se cansa de perdoar, é nós que cansamos de pedir perdão. Pedido que reforça a humildade no coração de cada cristão, para reconhecer os pecados, para perdoar e ser perdoado. O se libertar do que aprisiona, como as correntes do ódio, da inveja e a falta de diálogo. Nós temos que ter muita reflexão, muito sentimento do perdão. Nós não somos nada nesse mundo. Então se a gente puder estar sempre olhando para o próximo, estar sempre perdoando, sempre fazendo o bem, é o que Nossa Senhora está querendo hoje em dia. Mais paz, mais harmonia e olhar sempre para o próximo. A novena solene, que teve como pregador o Dom Cleocir Bonetti, bispo de Caçador Santa Catarina, acolheu a imagem de Nossa Senhora Aparecida com seu lindo e florido carro-andor, com rosas cor de rosa. À frente, padres diocesanos com batina e estola. Nas mãos, o texto e o ritual de penitência, no sentido de buscarmos o perdão e a reconciliação com Deus e com os irmãos. Na acolhida da palavra, uma mulher seca os pés de Jesus, símbolo da nossa eterna busca pela misericórdia de Deus, através do perdão e arrependimento sincero. Dom Cleocir, em sua mensagem, destacou o amor de Deus que nos revitaliza, assim como estarmos na casa da mãe. Por isso, aqui na casa da mãe, nós queremos lembrar da necessidade de buscarmos o perdão que nos regenera, que nos revigora, que nos coloca no prumo, em equilíbrio, para continuarmos firmes a nossa peregrinação, seguindo de uma forma confiante, Jesus, o Salvador, o misericordioso. É possível perdoar, sim, porque quando a gente ama Jesus e a Maria, é tudo mais fácil de perdoar, de aceitar. Então, a gente tem que viver este momento agora e sempre. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Viva a rainha e padroeira do Brasil! Viva a Mãe de Deus e Nossa! Viva a Mãe de Deus e Nossa! Viva a Mãe de Deus e Nossa!